Estou aqui na Mateo Bay, altura do 17718, um ponto de ônibus e olha só, uma lombada que já se criou aqui ó. Uh, rapaz, olha o tamanho dessa lombadinha aqui, mano, e na sequência tá abrindo um buraco. E ali na frente, mais lombadinha abrindo. Tá aí ó, isso é um asfalto de péssima qualidade. Asfalto novo, tá aí ó, ali é um buraco, ali é um buraco e aqui uma onda. É, é nóis, tá aí ó. Isso representa perigo aqui pro pão de ônibus aí ó. Acredite, esse buraco vai aumentar e aquela lombada vai abrir mais ainda. Hum, nada de brinco. Asfalto novo da prefeitura.